Até chegou, bater mais sorte O coração do molecote Eu vou tentar falar de sentimento Cantando calma e vivendo momento Que pra mim eu não sei explicar Quando te vejo vem afraquejar Sei que a vida vai nos afastar Mas o mundo é pequeno e eu vou te tomar, sei lá Me dá um motivo pra poder ir embora Sou maluqueiro, não tenho dinheiro e procuro a melhor Seu pai não aceita, mas sua senhora sabe da história Que você sempre foi a menina pra queda da escola Ah, sei lá, sei lá Me deu uma vontade de te beijar agora Eu vou tentar falar de sentimento Cantando calma e vivendo momento Que pra mim eu não sei explicar Quando te vejo vem afraquejar Sei que a vida vai nos afastar Mas o mundo é pequeno e eu vou te tomar, sei lá Me dá um motivo pra poder ir embora Sou maluqueiro, não tenho dinheiro e procuro a melhor Seu pai não aceita, mas sua senhora sabe da história Que você sempre foi a menina pra queda da escola Ah, sei lá, sei lá Me deu uma vontade de te beijar agora E aí, gay funk insano Lança essa pedrada pra elas